Você viu aí, né? A Valéria falou de estreia aqui na programação. Vamos ter variedades, negócios e assuntos que interessam principalmente você que é mulher telespectadora aqui também do Balanço Geral Sergipe. Tudo isso serão mostrados no programa chamado Boa Tarde Sergipe com a minha amiga, está aqui jornalista Tamires France. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Thiago. Ótimo estar aqui, uma honra estar no Balanço Geral. A honra é toda nossa. Este é o jornal de sucesso que emplacou aí na grade da programação. Graças a Deus, viu? Me conta. Primeiro, quero saber o seguinte, friozinho na barriga, como é que está aí para estreia? É natural a gente sentir o friozinho na barriga, a gente que desenvolve um trabalho ou outro, nós jornalistas estamos sempre em um lugar ou outro, inovando, trabalhando, criando. Então, todo projeto novo a gente sente realmente o friozinho na barriga, sentimos por nós e também por toda a equipe que está por trás. A direção comercial, idealizadora desse projeto, representada pelo Bruno Stênio e o nosso gerente de negócios, que é o grande Carlão. Mestre Carlão. E também toda a superintendência que acreditou nesse horário do programa, que tem potencial, né? Que tem telespectador ligado. Pois é, o que é que o telespectador, isso homem ou mulher, vai poder acompanhar no Boa Tarde Sergipe? Olha, o Boa Tarde Sergipe vai ser uma mistura perfeita do jornalismo em uma linguagem conversativa, espontânea, dinâmica, alegre e mais aquela leveza do entretenimento. Com quadros inovadores que vamos estrear essa semana e o público vai poder acompanhar ao longo do nosso mês de estreia. Teremos um quadro, inclusive, que vai se chamar... Rapidinho, rapidinho. A Hora do Venenoso. Opa! Com notinhos sociais, falar um pouquinho aí da vida pessoal. As fofocas, que ninguém gosta, né? Isso, vai ser conduzido por Diego Bittencourt. Teremos quadro Vida Fitness, para quem gosta de treinar, cuidar da saúde, com a Gilmara Gonçalves. Teremos o quadro Indo às Compras, para falar de comércio e especialistas ao vivo. E o WhatsApp ligado para todo mundo interagir e fazer perguntas. Interatividade total. Minha querida amiga Tamiris Francis, olha, o desejo é de boa sorte, porque competência você tem de sobra. Obrigada, obrigada mesmo por ter falado. Parabéns pelo trabalho e seja mais uma vez bem-vinda aqui à TV Atalaia. Muito obrigada, agradeço a emissora, boa tarde e segue no Balanço Geral.